Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Nesse canal NerdX, eu sou Elias, eu bora pra mais um vídeo Bora lá, Flash Bits Rap do Drake, toque o Revenge, o dragão da Toma, Flash Bits, produção Hunter Só bora já dar aquele like bolado, galera E se gostaram do novo visual, tipo assim Eu só põe pra gravar de mais longe Tem uma visão mais panorâmica do cenário Porque antes o quadro ficava meio cortado Não dá pra ver todos os itens aqui O que vocês acham? Se vocês querem que eu fico muito perto de vocês Vocês acham que essa distância aí tá boa e pá Deixem aí, comentem aí Se vocês quiserem que eu volto ao formato antigo de gravação Continua assim, mas só bora Já deixa o like, compartilha, inscreve, ativa o sininho E solta a vinheta Voltando aí, só bora Três minutos e trinta e três Três, 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 três Pera lá, Karma lá, Play Com a métrica básica Pra ganhar fôlego, cara Tá engatando as mágicas Gastou a segunda já Gastou a terceira Tá acelerando Nossa, mano, é muito Da hora a métrica do Fletch Cada quarta E vem dinheiro Tá tudo isso? Olha que luta, mano É? É? Eu já não se foda E você não sabe qual é o meu passado Por que o Glau? Isso não muda Toda a minha fama seguiu lá no alto Vários caminhos assim, diferente Mas qual é o melhor que eu devo seguir O membro de Gangue ao lado do Manque O Dragon da Toma vai se destruir Então vem, pode vir O Dragon vai te queimar Olha, essa mané é cara, tá muito boa Cê não podem me peitar Pra quem traz, vão me ver Bateu de frente, agora você cai, cai Nem um e você se é capaz, vai Sem outra rua não é nada demais Tá f***, Clé Cara, mano, espera que eu não fiz que vão assim não, Clé Cara, que isso Mano, que ele é f*** Tá f*** Ó, instrumentalzinho Tá respirada, com flash beat Flash engatado, com uma mágica Tá f***, com uma mágica Tá f***, com uma mágica Caralho Tá f***, tá f***, tá f*** Você se é capaz, vai Segunda rua não é nada demais Mano, parece que é um... Mano, o Prestes é tão bravo, mano, as métricas, mano, que até quando ele tá na parte do refrão, ele incorpora o personagem até no jeito de cantar na letra. Porque, vem, pode, vem, pode, vem, parece que é um soco verbal, mano, que ele tá introduzindo na letra, mano, não sei se vocês fazem essa associação, só pelo jeito que ele canta, assim, o entonação que ele põe na voz, mano, parece que... Vem, pode, vem, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mano, mas até isso, meio que pega a personalidade do Mike, do... Do Dry King, pega até a personalidade dele na letra e na voz, mano, sai louco, o Flash Beats é bravo demais, mano, cada som melhor que o outro, mano, sai louco Eu tô louco, eu tô... Mas o que eu tenho que dizer é que eu tô aguardando mesmo o próximo Rap Lord dele, mano, o próximo Speed Lord que ele vai lançar, mano, qual que vai ser o próximo, hein, 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 em Flash Beats, eu quero aquele tipo assim, frenético, aquele que... Nossa, meu Deus, você não consegue acompanhar a letra, você não consegue ler a legenda É isso que eu quero, Flash, é isso Então só bora mais sombravo de novo, mano, você é louco, Flash Beats não decepciona Já deixa o like, compartilha, descreve, ativo, sininho E falou